Olá, eu sou Eliana Maral, pró-reitora de graduação na gestão 2017-2021. Estou aqui para contar um pouco para vocês quais foram as nossas linhas de ação durante esses quatro anos e o que foi possível avançar dentro da pró-reitoria. Pró-reitoria é uma unidade com muitos órgãos, bastante complexa, que vai desde os aspectos acadêmicos representados pela Conveste, com seu processo de ingresso, que se diversificou muito durante essa gestão. Passa pela Comissão Central de Graduação, onde 66 cursos são representados por seus coordenadores, que trazem, então, as demandas curriculares, as demandas dos 20 mil estudantes. Na CCG, além dos coordenadores, nós temos também os representantes estudantis. Temos também na pró-reitoria o SAI, Serviço de Apoio Estudante, o SAI, Serviço de Apoio Psicológico Psiquiátrico do Estudante, a Moradia Estudantil, que são órgãos ligados ao apoio ao estudante para que ele possa concluir seu curso, a Central Tios de Língua de Sinais, que faz tradução de língua de sinais, também o Centro de Ensino de Línguas, o CEL, e o Departamento de Logística e Infraestrutura que cuida das salas de aula. Além disso, a pró-reitoria também é responsável pelo programa Profis, e tem sob sua responsabilidade algumas ações externas, em especial com os órgãos de regulação, como o MEC, o INEP, o Conselho Estadual de Educação, e também oferece editais de apoio aos professores, especialistas visitantes, que é um programa especial e que tem sido bastante utilizado, tem sido bastante elogiado nas oportunidades pelas unidades que fazem os projetos, tem editais também para os alunos, tem o PAD, que é o Programa de Apoio Didático, oferece bolsa aos estudantes que dão apoio aos cursos de graduação, e tem o edital Aluna Artista, que acontece pelo SAI e que dá bolsas aos estudantes que têm apresentações de manifestações artísticas do processo de desenvolvimento das suas peças artísticas durante o ano como parte da sua atividade para bolsa. Essas múltiplas atividades exigem que a pró-reitoria esteja sempre disponível e aberta aos coordenadores de graduação, e essa foi uma grande responsabilidade durante essa gestão, dar o maior apoio possível aos coordenadores e aos professores. Fizemos projetos estratégicos de qualificação da graduação através do RenovaGrade e o EA2 e o GGTE, dois outros órgãos da pró-reitoria, EA2 Espaço de Apoio Ensino e Aprendizagem, GGTE, Grupo Gestor de Estratégias Educacionais, fizeram cursos, workshops, conferências, rodas de conversa, enfim, diversas atividades para preparação do corpo docente para novas estratégias pedagógicas, educacionais e modificações no currículo. Isso nos preparou para a pandemia e quando em março a pandemia nos atingiu no Brasil e a Unicamp decidiu pelo ensino remoto, já havia um trabalho de preparação do corpo docente para a utilização de estratégias educacionais que utilizassem também recursos digitais. Isso facilitou o processo de mudança, que sim, não foi fácil e foi abraçado com muita coragem pela comunidade de docentes e discentes, além do corpo de funcionários que apoia o ensino de graduação e tudo isso se processou então durante a pandemia de uma maneira bastante rápida, com uma eficiência bastante grande desses dois órgãos em dar suporte aos professores e criaram a página de orientação que se chama ensino digital. Então é importante salientar que essa construção prévia que nos permitiu fazer essa mudança importante durante também o período de pandemia. Quero salientar que as novas formas de ingressos mudaram o perfil dos nossos estudantes. Nossos estudantes agora, 50% deles vem de escolas públicas e isso também traz uma demanda aumentada por apoio estudantil e temos feito isso durante esses quatro anos com aumento progressivo dos valores no orçamento e do número de bolsas atribuídas aos estudantes. Com isso conseguimos agraciar todos os estudantes que tiveram necessidade com vagas na moradia bolsas estudantil ou bolsas moradia e temos tentado buscar cada vez mais opções para bolsas para os estudantes e ampliação do orçamento. Temos cumprido nosso papel de responsabilidade não só de que os estudantes entrem na universidade, mas que eles aqui permaneçam e possam concluir o seu curso e espero que a pró-reitoria continue nessa linha. Obrigada.